Música Dezembro é período de festas e para algumas pessoas de férias. Por isso, o número de doadores para recompor os estoques de sangue costuma cair neste período. E como a necessidade nos hospitais aumenta, muitos hemocentros, como o de Santa Cruz do Sul, estão em alerta. Salvar outras vidas que às vezes precisam, não tem falta de sangue no hospital, é muito importante. É a primeira vez que o seu Evaldo doa sangue. Atitude como essa deveria ser cada vez mais frequente. O Emovida, banco de sangue que está localizado junto ao Hospital Santa Cruz, teve uma diminuição no número de doadores no final do mês de novembro. O estoque, que estava bastante cheio, hoje está quase vazio. Nessas últimas duas semanas, chegamos a uma média de 10 somente. Precisamos atingir mais ou menos 300 a 400 doações por mês, para suprir a demanda aqui de todo o município. E esse ato de solidariedade pode ser feito por qualquer pessoa, mas é bom estar atento aos requisitos necessários para ser um doador. Precisa ter idade de 16 aos 18 anos, desde que acompanhado com o pai ou a mãe, familiar legal. Depois, até os 70 anos é livre. Precisa estar em boas condições de saúde, ter ingerido alimentos nas últimas quatro horas, ter dormido pelo menos quatro a seis horas nas últimas 24 horas. Estar em boas condições de saúde, como, por exemplo, livre de gripes há 15 dias, resfriados, livre também há 15 dias. Não ter feito tatuagens no último ano. Não usar piercing, ou pelo menos ter piercing já há mais de um ano também. Ser na cavidade oral é impeditivo, não pode doar. Doar sangue é uma forma de colaborar com a preservação da vida. Com apenas uma doação, três vidas podem ser salvas. Seu Marco realiza esse gesto de solidariedade há oito anos. E ele diz que tornou-se doador pelo simples fato de poder ajudar alguém. As pessoas precisam, então eu sou voluntário, porque vai que um dia uma pessoa, um familiar meu precise, então a pessoa tem que ser voluntária para doar sangue, sabe? Porque salva a vida. Eu estou salvando, de repente, uma vida. Solidariedade e amor. Dois sentimentos importantes para quem doa sangue e ajuda a salvar vidas. Um projeto de extensão desenvolvido pelos cursos de engenharia da Unisc venceu a principal competição de Baja do Sul do país. A disputa realizada em Passo Fundo contou com mais de 350 estudantes de 25 universidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E nós, do Unisc Notícias, fomos conhecer um pouco sobre este veículo que conquistou um título inédito para a instituição. Este é o veículo que fez a Unisc virar referência no sul do país. O Baja é um carro off-road projetado e construído por estudantes das engenharias. Tudo montado dentro da universidade, da suspensão aos equipamentos eletrônicos. Foi um trabalho que começou no final do ano passado já, toda a questão de projeto, de planejar como ia ser o veículo, o que nós íamos mudar. E de lá para cá a equipe vem trabalhando forte, e se intensificou nos últimos meses essa questão de finalizar o projeto, fazer inovações no veículo e conseguir fabricá-lo a tempo de chegar na competição. Deixar com o veículo preparado, um veículo com várias inovações tecnológicas e que desse um grande resultado. Em 14 anos de competição, esta é apenas a terceira vez que o Rio Grande do Sul conquista o título. Mas é a primeira vez que o projeto da Unisc conquista a principal competição de Baja do sul do país. O diferencial que a gente tem no nosso carro em relação a outros, nós temos, primeiro, três solicitações de patente nesse carro, que tornam diferente. Nós temos o único carro dessa competição, de 25 equipes, o único que tinha uma marcha a ré, era o nosso carro. E o que tornou possível a gente chegar no topo da competição da etapa sul, é justamente a gente ter um trabalho forte de gestão. Para conquistar o título inédito, disputado na UPF em Passo Fundo, foi preciso superar outras 25 universidades. Dos mil pontos em disputa, o projeto da Unisc conquistou mais de 807. Tudo avaliado por juízes que são profissionais da indústria automobilística. O cara que está avaliando é um cara que conhece profundamente. E os nossos alunos, ao momento que eles vão em busca do conhecimento, eles passam a conhecer profundamente os assuntos. Então eles discutem com os juízes de igual para igual. Essa é uma diferença. E os trabalhos vão avançando a tal ponto, da gente conseguir, por exemplo, o fato que eu citei de três solicitações de patente, e essas patentes futuramente podem, por que não, ser aproveitadas por essas indústrias automobilísticas para colocar em prática nos carros que a gente anda no dia a dia. Depois do título da etapa sul, a equipe da Unisc se prepara agora para a competição nacional. O evento está marcado para março de 2017, em São José dos Campos, São Paulo. O BAJA da Unisc está pronto para seguir fazendo história e, quem sabe, dar mais um banho nos concorrentes. Esta edição do Unisc Notícias encerra aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho